Olha o que eu tenho pra você! Uma festa com um coquetelzinho e tudo Preços super legais pra você fazer Compras à vontade, comprar o presente da mamãe Tudo num só lugar, comprar um presente Pra você também e ainda A oportunidade de quem sabe faturar um corso É isso mesmo! Eu tô falando do Master Shop Que tá fazendo a sua festa de inauguração hoje Você pode aproveitar, a festa começa às 8 da noite Agora se você quiser chegar aqui já e comprar à vontade Assim que acabar o Shop Tour você corre pra cá, tá? Nesse estande, por exemplo Camisas como as do Flamel Essa daqui de baixo, olha, em algodão 14,900, tem lisa como essa e tem outras Estampadas, estampas até muito interessantes Agora vem andando comigo Porque aqui eu tenho uma coisa que eu achei uma graça Pra mãe, que é esse conjunto aqui A Salopete mais a camiseta Olha que graça que tá, por 10 mil cruzeiros Vamos fazer 9,500? 9,500 então pra mamãe adorar, tá? Vem andando comigo, lanchonete Você encontra aqui, pode tomar um sorvetinho Tomar um refrigerante, comer um salgadinho Porque é super legal Tem um estande que tá uma graça que é esse aqui Com embalagens de presentes super especiais Pra você botar o presente da sua mãe E entregar pra ela com muito estilo Andando pra cá, a gente tem mais opção Em roupa feminina, masculina, infantil E essa camiseta aqui eu achei uma graça Essa camiseta tá saindo quanto? 9,000 9,000 cruzeiros? Vamos fazer mais baratinho? 8,500? 8,500 pode ser? Então vamos fazer 7,900? Pode ser? Então 7,890 7,890 tá falado Vem andando comigo porque tem mais coisa legal Esse outro estande aqui tem malhas Agora pro friozinho Você já pode comprar, aproveitar Tem preço legal São fabricantes E tem as camisas de manga longa e manga curta Em viscose Essas de manga curta estão saindo quanto? 4,900 4,900 preço de curso É irredutível Não dá pra ser 4,500 4,500? Pra mãe 4,900 então Tá bom do mesmo jeito Tá eles que fabricam a promoção Aqui é só até sábado De segunda a sábado eles abrem de 10 da manhã até as 9 da noite No domingo de 10 da manhã até as 8 da noite Avenida Professor Luiz Inácio de Anhemelo 1711 Ana Vila Prudente E o telefone é 2734524 Não vai perder Porque essa tá uma moleza, né? Vem pra cá Vem pra cá